Música Para encerrar, eu quero utilizar aqui um texto do Pablo Francisco de 2017, janeiro de 2017 Ele nos ensina três coisas, três formas de você deixar que Jesus seja o centro da sua vida Três A primeira delas, a pergunta é a seguinte O que é preciso fazer para colocar Cristo no centro da minha vida? Porque eu falei para vocês, né? Jesus não precisa ser o centro, ser o Senhor da sua vida, não é isso? Mas como é que faz isso? Eu vou ensinar para vocês, o Pablo Francisco nos ensina Dez passos O primeiro passo é conhecer O primeiro passo é esse, gente Quem aqui está na catequese? Levanta a mão Quem está na catequese? Crisma? Primeira comunhão? Todos são crismados, outros não levantaram? Então quem não fez a catequese ainda Procure o catequista, procure o padre Vamos conhecer Vamos conhecer Você sabe o nome dos dois apóstolos que andaram com Jesus Você não sabe E às vezes a gente conhece, a gente busca outras coisas Que são supérfluas Que não vai acrescentar em nada a nossa vida E o centro de verdade, o centro verdadeiro da nossa vida Que é Jesus Vai ficando de nada Então o Pablo Francisco nos ensina Que o primeiro passo O primeiro passo Para que Jesus seja o centro Da minha e da sua vida É o quê? Conhecer O primeiro passo é isso Conhecer Se Jesus não for o centro Se você não conhecer Jesus Você nunca vai amá-lo Você nunca vai considerá-lo como seu Senhor Você nunca Então é preciso O primeiro passo Que o Pablo Francisco nos ensina É conhecer Conhecer primeiramente Jesus Segundo passo E aqui eu quero intercanar Com essa história dos reis magos Eles primeiramente Quando entraram O que eles fizeram? Eles conheceram primeiro Reconheceram o ambiente E depois Eles fizeram o quê? Adoraram Que é o segundo passo Que o Pablo Francisco nos ensina Depois que você conhece Que você tem conhecimento De quem é Jesus de verdade Para você Aí depois você adora Ele Você vai no Santíssimo Para adorar Ele Você celebra uma missa Com vontade Com devoção Com piedade Sabe por quê? Você recebe nada com piedade É um passo natural Porque você conheceu Simplesmente Às vezes Às vezes a pessoa Diz que a missa É chata Mas é porque Não conhece A missa Na sua essência E aí Vai ser chato sempre Se você não conhece De verdade Então depois que você conhece Se torna natural O adorar É o segundo passo Para Jesus Ser o centro Da sua vida É preciso que você adore Participe com devoção Do grupo de oração Acontece que dia Que é o grupo de oração? Sábado Sábado, né? Sábado às 19 horas É preciso que você Se você participe Do grupo de oração É preciso que você Participe com Devoção Com piedade também Sem conversa Sem brincadeira Participe com piedade também Adore a Jesus No santíssimo sacramento E mais do que isso Você tem que adorar É reconhecer Reconhecer que Ele é o Senhor Isso é uma adoração Você reconhecer que Jesus É o Senhor Da sua vida Da minha Da sua vida Isso é adorar a Jesus Quando você reconhece Jesus Nas suas atitudes Nargando para amar O pecado Quando você Cria uma briga mesmo Uma barreira Olha, por hoje Eu não quero mais pecar Você fala assim Sai para amar o pecado A noite você está Adorando a Jesus E hoje o Arthur Pregou-se por um pecado E ele falou muito bem Disso De que nós temos Que nargar o pecado Se Jesus é o centro Da minha vida Não tem espaço Para pecar Não tem espaço Para viver uma vida Dupla Porque Jesus Já é o centro Ele é a luz Ele é o meu farol Ele é o que me guia Isso é adoração E o terceiro passo Terceiro passo É seguir Seguir Jesus Conhecer Jesus Adorar Jesus Olha o que os ex-lagos Eles fizeram Eles abriram Seus tesouros E entregaram Os presentes Ou seja Eles seguiram Ele entregou A sua vida inteiramente Para Jesus Jesus só vai ser O centro da sua vida Se você seguir Esses três passos Conhecer Jesus Encontre o pessoal Com Cristo Adorar Jesus E depois Ser Ser Jesus Esses três pontos É fundamental Se você deseja De verdade Se essa pregação De alguma forma Compugiu o seu coração Para que o Jesus Seja a partir de hoje A partir dessa data Dia Dia primeiro Dia primeiro Dia primeiro de dezembro Dia Primeiro final de semana Se você invade o vento A partir dessa data Se o seu coração Foi incendiado A que Jesus Seja o centro Da sua vida Você precisa Viver esses três passos Você já sabe Que Jesus É o centro Da sua vida Como eu falei No começo da pregação Você já sabe Quem foi os primeiros E o exemplo De quem Adorou Jesus De quem colocou Jesus No centro Como os reis mares E você já sabe Também como fazer Você já sabe Daquilo que é necessário Para que Jesus Esteja o centro Da sua vida Agora É necessário Só uma coisa Sabe o que é? Você se decidir por ele Só isso A gente pode Eu posso passar A de todo dia aqui Falando Coisas E pegar a bíblia E pegar o catecismo Embasar E argumentar Mas se você Não se decidir Por Jesus Nargando o pecado Nargando as coisas Que desfoca O verdadeiro sentido De que é Jesus Você nunca Vai ter Jesus Como o centro Da sua vida Amém Amém